Música Primeiro-ministro apoia a declaração do Presidente da República, Nebe Russo Atohalo Auditoria da Execução do Orçamento, Tina Reunrua Ronulo Rassinhat. Enquanto o semanal, o Sefe Estado e o Palácio Presidencial Quintana, Sefe Governo, apoia a declaração Ramos Horta. Nebe a quarta foi na lei, Nebe Russo Atohalo Auditoria da Cada Ministério, Sira, banquira a execução terminou na Hode Bele Zatene, Ezekução do Orçamento, Lautu e Regras Calais. O presidente, mas Atohalo Auditoria, não há lá. Amos Atohalo Auditoria, mas... Se de dano. Sefe Governo, não há até atendado, né? Halo Ele Esforço, onde modifica a lei, Sira, Nebe estabelece instituição autônoma, Sira, Tama foi prejuízo para Orçamento Estado. A minha rede não é, mas o governo anterior, lei, 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 lei. A tua rede pode ser muito, e tem que modificar a lei de Lugida também. Lei, se recria forne, forne, forne. E a minha rede, a minha coisa, não é, mas a minha rede não é. Liga, não é, a minha rede não é, a minha rede não é. Não é, mas a minha rede não é. A minha rede é autônomo. Ah, é o meu filho,itu. Uma outra parte que tem que ver a responsabilidade ali, a auditoria ali. Para não ser uma 기자, a minha gobierno que tem que comer. E é um concurso, para ver a auditoria internacional. Também há uma outra parte que já percebeu, porque aí… Auditoria internacional… Sao para tudo para futuros jovens, a futuros líderes que até botam tudo de regra.